Opa, mais um vídeo aqui no canal Universitários. Nesse vídeo Fiat Strada vende até 20 mil reais parte 3. Eu vou deixar uma meta de 3 mil likes. Se esse vídeo chegar a 3 mil likes, eu faço parte 4. Se você é novo e está chegando agora no canal Universitários, seja muito bem-vindo. Já peço que você se inscreva no botão abaixo, caso você curta esse tipo de conteúdo. Ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo, nome da cidade, do estado onde você está vendo esse vídeo. Mas no final do vídeo vou mandar um alô para os inscritos. Mas somente para quem deixou o nome da cidade e do estado. Não adianta deixar só o nome da cidade, porque tem várias cidades que tem o mesmo nome em vários estados. Então tem que deixar o nome da cidade e do estado. E se você está fora do país, deixa o nome do país também. Lembrando que todos os links para entrar em contato com os vendedores estão na descrição, no final da descrição e no primeiro comentário fixado. Se algum vendedor pedir adiantamento, pedir para você fazer algum depósito antes de ver o veículo, por favor denuncie o anúncio e deixe um comentário que eu já excluo o link. E lembre-se, jamais faça depósito adiantado. Só paga o veículo depois de ver o veículo e depois de testar o veículo e depois a firma reconhecida em cartório. Cuidado com o golpe do falso corretor, onde um golpista se passa por corretor e manda você ir olhar o veículo em uma agência e fala para você não falar nada com o vendedor. Cuidado com o seu golpe. Só negocie diretamente com o vendedor se você for comprar na agência na hora que você estiver vendo o veículo. Não faça negociação paralela. Primeiro veículo é uma Fiat Strada ano 2007. Vendo Strada cabine estendida. Carro é quitado. Tem IPVA atrasados, mas está com o duto tudo certinho. Motor funcionando, porém falhando um pouquinho. Mandei lavar, ficou assim. Só ligar quem realmente estiver interessado. Valor R$ 10.500,00, mas o carro tem R$ 6.600,00 de documento. Documentação atrasada. Diz a descrição. Quilometragem aqui tem 120.000 km. Estrada 2007. Bom, aqui está dizendo que essa estrada é a gasolina. Direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico. Tem rodas de liga leve, não é nenhum modelo de roda original. Mas são rodas bonitas. Estrada cabine estendida. Motor 1.4 Fire. Essa Fiat Strada encontra em Senna Lindeua, no Pará. E o preço? R$ 10.500,00. Lembrando que tem R$ 6.600,00 de documento. A próxima Fiat Strada, ano 2002. Quilometragem, o cara colocou aqui 1.600.000 km rodados. Não é possível que esse carro tenha essa quilometragem. Carro 2002. Bom, se bem que é possível. Mas eu acho que o cara exagerou aqui no número de zeros. É um estrada gasolina na cor cinza. Ar-condicionado, direção hidráulica, sensor de ré. Pintura, pelo que vemos aqui, está razoável. Parte interna também. Ela é cabine estendida. Tem um banquinho atrás com encosto de cabeça. Pintura está razoável. Tem detalhes na pintura. Protetor de caçamba. Os pneus aqui não dá para ver como estão. Tem estribos laterais. Bom, aqui está falando que é uma estrada de Venturi 1.6 e 6 válvulas. Não parece ser estrada de Venturi não. Para-choque preto. Definitivamente não é uma estrada de Venturi. Da Venturi, ela só tem os estribos laterais mesmo. Não tem roda de liga leve, nada. Essa Fiat Strada encontra-se em Recife, Pernambuco. E o preço? R$ 15.000,00. A próxima Fiat Strada Fire 1.3, ano e modelo 2004. A gasolina. Não tem nada aqui na descrição. Quilometragem 343.000 km rodados. Está na média. É uma estrada básica. Tem capota marítima, rodinha de aço. Na cor preta. Pintura, pelo que vemos aqui, não está ruim. Porém, tem detalhes. Tem um amassadinho na porta do passageiro. Perto da lanterna tem um arranhão. A lanterna traseira, do lado direito. Essa Fiat Strada encontra-se em São Paulo, capital. E o preço? R$ 16.900,00. A próxima Fiat Strada Fire 1.3, ano e modelo 2004. A gasolina. 200.000 km rodados. É o que tem aqui. Estrada básica. Tem protetor de caçamba na cor branca. Pintura aparentemente boa. Bem calçada de pneus. Carro básico para o trabalho. Apenas protetor de caçamba mesmo. Rodas pintadas de preto. A parte interna está boa, pelo que vemos aqui. Essa Fiat Strada encontra-se em Timbó, Santa Catarina. E o preço? R$ 18.500,00. A próxima Fiat Strada é 1.4 Fire Flex. Ano 2008, modelo 2009. Na cor branca. O quilometragem aqui tem 160.000 km. Tem ar-condicionado. Importante. Na raridade, uma estrada assim. Uma estrada Fire. Diversão de entrada com ar-condicionado. Pintura, pelo que vemos, está boa. Protetor de caçamba. Parte interna está boa. Marcas de uso no volante. Foração dos bancos está boa. Os pneus aqui não dá para ver. Não dá para ter nenhuma noção de como estão. Essa Fiat Strada encontra-se em Paranavaí, no Paraná. E o preço? R$ 19.900,00. A próxima é uma Fiat Strada. Ano 2007. Com direção hidráulica. Strada 2007. Com direção hidráulica. Carro de uso pessoal. Motor Fire 1.4 Flex. Mecânico extremamente em dia. Só abastecer e andar. Passa o lixo do que foi feito para reais interessados. 99.500 km rodados. Protetor de vidro traseiro. Dois pneus novos. E dois pneus meia-vida. Tem alguns detalhes na lata. Entrega com IPVA 2021 pago. Não acompanha rádio. Diz a descrição. Strada apenas com direção hidráulica. Menos de 100.000 km rodados. Raridade na cor prata. 2007. Já é Flex. Pintura está razoável. Como o vendedor falou. Apenas detalhes. Parte interna está muito boa. Está com placa de Mercosul. Strada está bonita. Essa Fiat Strada encontra-se no município de Sapiranga. No Rio Grande do Sul. E o preço. 20.000 reais. A próxima é a Fiat Strada. Ano 2013. Carro com 140.000 km rodados. Toda revisada. Com 4 pneus novos. Motor, câmbio em perfeito estado. Quero 20.000 reais. Comprador assume dívida de 6.000 reais de documento. Ou 26.000 e entrega ela em dia. Diz a descrição. Aqui é mais uma Strada com documentação atrasada. Assim como a primeira. Porém essa é 2013. Essa daqui é bem nova. Alguns detalhes na pintura. Principalmente na caçamba. Amassadinho na porta do passageiro. Pneus pelo que dá para ver aqui estão meia vida. Tem vidro elétrico. Trava elétrica. Essa Fiat Strada encontra-se em São Paulo, capital. E o preço. 20.000 reais. Agora vou mandar um salve para os inscritos. Mandar um salve para o Maradona. Caruaro Pernambuco. Marco Monteiro. Rio de Janeiro, capital. Ronaldo Vidal. Fortaleza, Ceará. Genivaldo Souza Farias. Campina Grande, na Paraíba. Canal Henrique Magali. Curitiba, Paraná. José Paulo Júnior. Feira Nova, Pernambuco. Antônio Francisco Crateu, Ceará. Gabriel Técio. Jardim do Ceridó, Rio Grande do Norte. Reinaldo Pereira. Curitiba, Paraná. Gilton Lima, São Paulo, capital. Domingo Silva, São Luís do Maranhão. João Pedro Trindade. Guaratinga, na Bahia. Vilmar Susco. Bragança Paulista, São Paulo. José Vieira. Tangará da Serra, Mato Grosso. Gerenilo Silva Brito. Macapá, Mapá. Manuel Moreira. Belém, no Pará. Roberto Cardoso. São Paulo, capital. Gilberto Carvalho. Curitiba, no Paraná. Valcion Pereira. Marechal Deodoro Alagoas. E Carlos Roberto Bernardes. Santiago, Rio Grande do Sul. Bom, não dá para mandar um salve para todos os inscritos que deixam comentário de uma vez. Mas, eu vou selecionando. E a cada vídeo, eu vou mandando um salve aí para os inscritos. Até eu mandar salve para todo mundo. Deixe sempre o nome da cidade e do estado. Se você estiver fora do Brasil, o nome do país também. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no botão vermelho abaixo. Ative o sininho de notificações. Deixe seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo. Continue assistindo um vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho